Voltei! Esse é meu primeiro vídeo pós-cirurgia. Já chego agradecendo a todo mundo que torceu. Olha, eu vi as mensagens que vocês mandaram, tá? Muito obrigada. O apoio de vocês foi muito importante nessa hora. Então, vou falar, minha cirurgia foi muito simples, tiraram um pedacinho pequenininho, não fiquei com defeito e não vou precisar fazer uma segunda cirurgia para a reconstrução da mama. Isso já é uma boa notícia, porque a vida volta ao normal, né? Posso voltar para a academia, posso andar, pedalar de novo, correr na rua, coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, estou no finalzinho desse processo e, graças a Deus, nós atravessamos isso juntos. Muito obrigada, tá? E vamos dar seguimento ao nosso bloco de macacões. Hoje a gente vai fazer esse macacão aqui, ó, que ele não tem recorte, tá? Ele é um macacão inteiro, um macacão bem verão. Ele é bom para disfarçar gordurinha na cintura, disfarçar uma barriguinha, porque ele é soltinho. Ele é leve, ele é fluido. Você pode fazer ele na viscose, que ele vai ficar bonito. Na viscose sarjada, no tuíl, que é um tecido bem fininho. Bem verão, bem legal. Um tecido molinho. Escolhe um tecido molinho para você fazer, tá? Simples, facinho de fazer e muito, muito lindo. Aproveitando também para agradecer a vocês pelo Clube do Pix. Por quê? Por quê? Porque eu consegui comprar um celular muito bom, com uma câmera muito boa. E vocês podem perceber que agora a gente vai ter uma qualidade melhor nos nossos vídeos, tá bom? E foi com esse dinheirinho aí. E para quem me pergunta, Nube, você não vai vender nunca curso, não? Não, não vou vender nunca, porque o princípio do meu canal é, vamos ensinar de graça. Eu me propus a ensinar de graça. Eu já dei muita aula em curso. Não quero mais isso. Agora eu quero ensinar de graça. Então, se você quiser ser uma modelista, vem comigo. Me acompanha que você vai chegar longe. Então, vamos lá? Vamos analisar o nosso macacão, ok? Nosso macacão é um macacão solto, ó, na cintura, todo solto. Boca larga, tipo uma pantalona, ó. Costura central, boca. Tá? Aqui, ele faz tipo uma camisetinha. Aqui o acabamento é de viés, rebatidinho. E aqui, ó, você nota que tem um arzinho de franzido. Então, o detalhe dessa peça vai estar exatamente neste, nesse contexto aqui da blusa, tá? Porque eu vou ensinar vocês a fazer uma transferência de pence, para acabar com a pence e jogar o franzido, ok? Então, vamos fazer esse alargamento, rebaixamento de gancho, tudo isso a princípio. Como você sabe, né? Quem não está acostumado com o canal, quem não está acostumado com meus vídeos, já pega a visão agora. Você já pega a base de macacão que tem aqui no canal e já copia ela. Como o nosso macacão, ele não é cinturado, ele é soltinho aqui, eu nem copiei as pences de cintura. Porque, obviamente, nós não vamos fazer as pences de cintura. A cintura vai ficar larguinha, desse jeito aqui. Agora, a gente precisa soltar gancho, alargar o quadril e abrir a boca da calça. Como que a gente faz isso? Soltar o gancho. Opa, deixa eu pegar a régua de redução. Essa aqui, ó. Fazendo a miniatura, para poder caber aqui, né? Fico vigiando, para ver se não tem nada fora. Então, vamos lá. Arrear gancho. Arreia três e avança três. Achei o novo ponto de gancho. Faço uma nova curva. Elimino essa pontinha. Esses três que eu avancei, eu avanço aqui embaixo também. Três centímetros. Já para formar uma perna mais larguinha. Deixa eu pegar uma curva aqui. Aqui, ó. Faço uma curva leve aqui. Ó. Tá? Então, eu arreei, folguei e já folguei a perna pelo lado de dentro. Estou fazendo a frente, tá? Agora, eu vou folgar pelo lado de cá. Eu não vou mexer na cintura. Então, aqui, eu vou dar um e meio, que é uma folguinha razoável, né? E vou fazer, tá vendo aqui na linha, mais acentuada da curva do quadril. Dessa linha, eu vou jogar uma nova linha unindo com a cintura, ó. Já, tchum, alarguei um pouquinho. E daqui para baixo, eu vou descer reto. Como que a gente faz? Eu sempre estou falando a mesma coisa, ó. Você já decorado, tem certeza, ó. Aqui, ó. Dezessete. Aí, eu venho aqui no final da linha, boto a mesma medida, dezessete, e traço uma linha reta. Ó. A altura da calça. A nossa base já está definida. Então, é isso aí. Vou fazer essa mesma operação nas costas, para a gente gravar bem. Tá? Para você não esquecer nunca mais na sua vida. Folguei o gancho, três, e avancei, três. Fiz uma nova curva. Pode fazer com a régua, se você não sentir segurança. Os mesmos três que eu avancei lá, eu avanço aqui. Para alargar a perna. Certo? Vou fazer uma curvinha aqui. Tá? A cintura, a gente não vai mexer. E agora, a gente vai alargar aqui, desse ladinho aqui, ó. Vem, deixa eu falar um pouquinho. Ó, desse ladinho aqui, um e meio, conforme a gente fez na frente. Tá? Um e meio. Aí, fazemos uma nova curva unindo esse um e meio na cintura. E aqui, medimos do fio, a importância do fio, viu? O fio é uma coisa importantíssima. Ó, até aqui, vinte e um. Aí, eu venho aqui, ó, até aqui, vinte e um. E jogo uma reta. O que eu já consegui fazer nessa calça, me fala? Eu já consegui folgar o gancho. Ó, isso aqui vai eliminar. Certo? Então, olha só, nas duas peças. Todas as duas, ó. Vou botar aqui. Folguei o gancho. Folguei a perna. Fiz a perna grandona, pantalona, conforme ia na foto, né? Que ela desce e ela largou do quadril. Não joguei as pences aqui. Exatamente pra ela não ficar cinturadinha, porque ele não é, né? Ele não é, ó. Certo? E eu vou precisar dessa costura central até lá em cima, porque ele não tem repartição aqui na cintura. Ele é inteiro, tá? Então, se ele é um macacão, obviamente que ele tem uma costura aqui, ó. Tá? Frente e costa ele tem. Então, agora, nas costas, é só a gente fazer uma camiseta igual a da frente. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos dividir esse ombro aqui no meio. Ele tem 12 aqui, seria 6. E vamos simular aqui uma alcinha. Ó, a alcinha, obviamente, ela não desce reta assim, tá? Ela desce assim, ó. Simulei uma alcinha. Então, agora, se a minha camiseta é aqui e aqui, eu tenho que fazer uma ponta assim e uma ponta assim. Se você quiser, você usa aqui a régua pra fazer, mas você vai fazer uma montanhazinha e voltar. Essa peça aqui, porque a gente não tem as costas dele, tá, gente? Eu só tenho a frente. Mas eu tô imaginando que as costas sejam assim, ó, igual a frente. Com a diferença que na frente tem o franzido. Então, as costas prontas. Ela é só isso aí, porque o acabamento dele, o acabamento dele é todo com viés. Então, a gente não precisa fazer limpeza, tá? Agora, a frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos marcar a metade do ombro. Vamos simular uma alcinha. Aqui, ó. E a gente vai fazer a mesma montanhazinha que a gente fez lá atrás, com o decotinho redondo, mais arriadinho um pouquinho. Ó. Entendeu? Agora, como que a gente faz? Acho que arriei demais, né? Acho que eu vou botar aqui, tá, gente? Ó. Acho que ficou muito baixo. Deixa eu corrigir um pouquinho. Sabe por quê? Eu tô me guiando pelo bico do peito dela. Ele não tá muito, muito em cima lá, não. Tá vendo? Um pouquinho mais pra cima. Agora, qual é o detalhe? Agora que vem o pulo do gato desse modelo, tá? Aqui a gente tem um decote, ó. Com o franzidinho, sem a pence. Ai, como é que pode, Nubia? Como que a gente vai fazer isso? É muito simples, tá? Vamos lá. Eu vou separar a frente das costas aqui, porque as costas estão prontas. Vamos lá. Agora, a frente. Como que a gente faz uma transferência de pence? A gente precisa tirar essa pence e colocar volume aqui nesse decote. Então, vamos fazer assim. Eu vou deixar um pedaço desse ombro aqui, ó. Pra gente poder fazer aquele cálculo de quanto que é a alça, tá? Então, aqui, ó. Como é que a gente tá vendo? Aqui é a alça, tá? Então, eu deixei esse pedaço aqui pra gente não perder o cálculo da alça. Agora, aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer do decote pra essa pence, ó. Você vai fazer um risco direto no finalzinho da pence. E vai fazer um novo risco, afastando aqui uns dois centimetrozinhos. Assim, não é uma medida muito exatinha, não, tá, gente? Mas é um pouco pra lá do meio. Pode contar. Deixa eu ver quanto que eu botei aqui. Pode contar dois centímetros, que eu acho que tá bom, tá? Mas o efeito que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Fica ligado, ó. Você vai pegar a pence. Ó. Você vai pegar a pence e vai dobrar ela como ela é. Como se você estivesse fazendo a peça com a pence. Ó. Certo? Vamos colar ela. Ó, a gente já abriu. Com isso, a gente já abriu um pouquinho de tecido aqui, ó. Aqui, ó. Que já dá pra fazer um arzinho de franzido. Como a gente quer mais um pouquinho de franzido, a gente pega mais um corte, traz até a linha da cintura, assim, fazendo uma curva, ó. Tá? E abre mais um pouquinho. Agora, a gente já tem tecido suficiente pra fazer um arzinho de franzido. Porque isso aqui vai ter que voltar pra cá, esse vai ter que voltar pra cá, esse vai ter que voltar pra cá pra ficar do tamanho certinho. Tá? É até bom que eu meça aqui, ó. Já vou juntar tudo. E vou medir quanto que esse decote aqui tem, tá? Que eu tinha esquecido de medir isso. Deixa eu puxar pra lá um pouquinho. Vou botar mais pro meio, ó. Então, eu vou medir aqui, porque era até melhor que eu tivesse feito antes de cortar, mas eu esqueci. Ó, então não tem problema nenhum, tá? Faço assim. Aí, venho aqui com a reguinha e vou medir, fazer uma leve curva. E vou medir. Ele tem... Treze. Treze centímetros. Então, isso tudo que a gente tá abrindo aqui, ó. Vou botar aqui que a gente abra aqui esse tanto também, ó. Vou botar um durex aqui, tá? Abrir aqui mais ou menos um centímetro e meio. Aí, isso aqui tudo depois de pronto vai franzir e vai voltar pro tamanho real que ele era. Vamos pegar um pedacinho de papel aqui, ó. Aproveitar esse aqui mesmo. Ó, tá? Vou usar ele aqui. Eita! Aí, eu vou usar ele aqui. Só pra completar o que eu fiz. Eu preciso deixar pra costura aqui, gente? Preciso deixar pra costura aqui? Vai passar viés, tá? O que você acha? Tem que deixar pra costura aqui? Não, né? Não tem necessidade. Vou passar viés. Então, eu corto deixando isso aqui tudo. Aqui, eu vou precisar da costura. Então, eu corto exatamente onde ele tá. Corto no meu gancho novo aqui embaixo. Vamos lá. Aqui no meu gancho novo também, que ela fica bem soltinha. Tipo, a foto é... Aê! Barra! Que delícia, hein? Aqui, ó. Soltou um pouquinho no quadril, tá, gente? A cintura vai soltar. Ah, não me soltou nada na cintura. Não, eu não soltei na cintura porque eu não fiz a pence que tinha na cintura. Então, automaticamente, ela já soltou. Tá? Se a sua base tiver a pence muito rasinha, você pode soltar um pouquinho na cintura. Aqui, eu só preciso saber o tamanho da alça pra não poder tirar aquele pedacinho ali que tá sobrando. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai medir quanto que tem essa alça aqui na frente porque a gente vai botar a alcinha de viés com regulador, tá? Então, vamos lá, ó. Na frente são treze e atrás, tu mede lá do ombro até ali onde ela encontra com a roupa, tá, gente? Olha lá, ó. Atrás são dezesseis. Ó, dezesseis. Seis mais três, nove. Um mais um, dois. Então, uma alça exatinha seria vinte e nove. Como a gente vai colocar regulador, a gente coloca dez centímetros a mais. Então, aqui eu já vou até colocar uma seta indicando alça com trinta e nove centímetros com regulador. Quem pegar esse molde aqui já sabe o que é pra fazer. Ó. Tá? Aqui ela vai, ó. Vai franzir. Vai dar o franzidinho lá. Olha lá, ó. Tá? É um franzidinho bem levinho. E eu já peguei, já eliminei a pence porque esse franzido ele já vai fazer às vezes da pence. Ó. Quando franzir aqui ele já dá um altinho aqui, ó. Certo? É isso. E agora vamos nas costas. e vou aproveitar pra mandar meus beijos, né? Então, vamos lá, hein? Vamos começar. Maria de Curicica. Aí, Maria. Grande beijo pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que você elogiou tanto. Agnes de Limeira, São Paulo. Agnes, um beijão pra você. Um final de semana sensacional pra você e muita saúde, viu? Fátima Gonçalves de Três Corações. Minas Gerais. Minas Gerais tem muita costureira boa, hein? Alaide. Alaide de Jatai, Goiás. Fala, Alaide. Tá à vontade aí no canal, tá, meu amor? Fuxica tudo. Aprende tudo. E agora aproveita bastante os macacões. Que são lindos e maravilhosos. Vamos lá. Nós estamos chegando lá, hein? Agora que a gente tem o molde das costas e o molde da frente. A gente já eliminou a pence e fez o franzidinho e já sabemos o tamanho da alça. Eu preciso conversar uma coisa com vocês. Todo macacão, pra pessoa vestir, ela tem que entrar por dentro do decote. Então, quer dizer, tu não tem como vestir por baixo. Tu tem que entrar por aqui. Então, aqui dentro tem que passar. Nessa circunferência aqui tem que passar seu bumbumzão. Ou bumbumzinho, se for igual o meu. Se for bumbumzão, tem que passar aqui, né? E pra ele poder chegar aqui. Então, eu acredito que essas cinturas sem as pences, ela será do tamanho do seu bumbumzão. Por via das dúvidas, o que a gente pode fazer? Jogar aqui no meio das costas. Que, aliás, a gente vai ter que jogar mesmo, né? Porque se você for pensar aqui, ó. Deixa eu tentar explicar pra vocês certinho como é que a coisa funciona, tá? Ó. Pega a visão aqui, ó. Nós temos um macacão assim, com uma alcinha aqui. Frente, tá? Aí, as costas, nós temos um macacão assim, com uma alcinha aqui. Então, a circunferência que forma esse decote aqui e mais esse decote, não vai passar o bumbum. Não vai passar. Então, o que a gente tem que fazer? Botar um zíper na lateral? Não. Macacão não se põe zíper na lateral. Ele não tem função nenhuma na lateral. Macacão, você tem que abrir aqui. Ele não vai ter uma costura nas costas? Vamos meter um zíper grandão aqui atrás, no meio das costas. Pra quê? Pra que a pessoa possa abrir o zíper. Aí, sim, ele fica grandão. Aí, a pessoa entra dentro e fecha o zíper. Tá bom? Porque essa circunferência aqui, mais essa circunferência, não vai passar o quadril. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, nas costas. A gente mede aqui. Vamos botar um zíper aqui, ó. A gente pode botar um zíper de 40 centímetros, que seria aqui, ou de 35, que seria aqui. Então, assim, o de 35, ele já ajuda bem. Ele já dá pra abrir bem a cintura, já dá pra pessoa passar. Então, eu vou optar pelo de 35, tá? Aí, você bota aqui um pique. Certo? E aqui, a gente faz uma informação escrita aqui, ó. Zíper de 35. Por que que eu anoto tudo no molde? Porque é assim, ó. Eu trabalho pra empresas. Às vezes, a empresa vai fabricar esse macacão, depois ela larga ele lá no canto. Aí, ano que vem, ela quer fazer ele de novo. Aí, a pilotista pega, ela não vai lembrar. Então, tudo tem que estar marcado no molde. Ela vai, ah, a Nubia botou um zíper aqui, ó. A Nubia botou aqui, ó. Que a alça é com 39, com o regulador. Entendeu? Então, assim, ela tem as informações dentro do molde. O molde tem que estar o mais informado possível. Sabe? Tudo é comunicação. Então, tudo que tu escreve... Essas ondinhas que a gente faz aqui, ó, pra simbolizar o franzido, isso também é comunicação. Eu estou falando pra ela que aquilo ali é franzido. Então, você coloca o máximo possível de informações no molde, certo? Então, ficou pronto o nosso macacão. Então, frente e costas. Aqui a gente não vai fazer limpeza, porque além dele ser franzido, que aí na limpeza já complica, né? Ele é franzido. Ele é todo acabadinho com viés aqui, ó. Tá? Vou botar a fotinha aí de novo pra vocês verem. Mas ele é todo acabadinho com viés. E tá pronto o nosso macacão. Meu beijo final vai pra Nubia Oliveira, minha chará! Ô, Nubia, ela é de Salvador, Bahia. Obrigada, meu amor, por me seguir. Ó, você deve ser uma pessoa muito agradável, né? Mal do nome. E pra Maria Heloísa de Rolim de Moura, Rondônia, muito obrigada por estar comigo até agora. Comenta aí o seu nome e a sua cidade pra você poder ganhar um beijo no próximo vídeo, tá? Não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Beijão! 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 Beijão!